E aí, eu sou pontual Vem comigo Vamos se apaixonar Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso na moral Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso na moral Porque eu sou gostoso na moral Porque eu sou do povo na moral Fale não, toca o som que você vai gostar Sinta a pressão, se pontuar o que você vai amar Solta a batida, relaxa, tu fica querendo dançar sem parar E venha comigo que não tem perigo, cuidado pra não se apaixonar Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso na moral Porque eu sou gostoso na moral Porque eu sou do povo na moral Porque eu sou gostoso na moral Porque eu sou do povo na moral Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso na moral Na moral Porque eu sou gostoso na moral Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso, na moral E aí? Eu sou pontual, né? Na moral